Terça-feira agitada no mercado futebolístico e principalmente aqui em Minas Gerais. Não seria diferente porque o Atlético é a bola da vez e o técnico Cuca pediu demissão mais cedo. Trouxemos essa informação aqui no canal Buca Galo. Vida que segue, sorte ao Cuca, afinal de contas é e será muito importante em toda a história do Clube Alvinegro, mas nenhum treinador ou jogador é maior do que a instituição. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, ainda falando sobre treinador, mas falando especificamente sobre Jorge Jesus, afinal de contas é por isso que todo mundo está aqui. Antes de seguir para a informação, peço que você deixe seu like, pessoal, coisa rápida, simples, só clicar no likezinho, compartilhar com geral, porque é difícil, a gente vai atrás da informação, conversa com várias fontes, sei que é muito chato vocês ouvirem isso aqui toda vez, a gente pedir para dar like, mas dê aí, por favor, vai fazer muita diferença para a gente. Bom, sobre Jorge Jesus, tá? Conversei mais cedo com duas fontes lá em Portugal, duas fontes completamente diferentes, mas de excelente relação dentro do mercado futebolístico e ambas me disseram o seguinte, Henrique, o Atlético sondou o Jorge Jesus por meio do Giuliano Bertolucci, que é o cara que gera a carreira não só do JJ, mas de atletas importantes no mundo inteiro e através dele houve uma consulta para saber qual era a real situação do JJ, se havia interesse dele nem retornar para o Brasil, se ele entendia que o Atlético era ou não algo plausível para a carreira dele neste momento, é uma singela consulta, basicamente foi isso, e aí, claro, a gente entende, a gente entende que é jornalista e busca e vai atrás da informação, que através disso, esse seria o principal nome do Atlético no mercado. Se houver uma consulta a um empresário tão importante como o Alberto Lucci, obviamente o Atlético estaria buscando este treinador. Bom, fato dois, acabamos de apurar, conversei há pouco com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, mais uma vez muito solícito, aliás, obrigado ao presidente que sempre nos atendeu de forma extremamente cordial, e ele foi muito enfático, e eu acho que não há corporativismo nisso, tá gente, em defender o lado dele ou do clube, acho que realmente é uma informação, é o que o clube tem a nos entregar neste momento, ele sempre foi muito verdadeiro naquilo que falou, e acredito na palavra dele. O Atlético, segundo Sérgio Coelho, não abriu negociação com nenhum treinador, e ainda os diretores executivos não assentaram a mesa para discutir os nomes, isso deve acontecer nas próximas horas, o Atlético hoje trabalha de forma coletiva, não é uma decisão unilateral, então, nas próximas horas, esses nomes devem ser colocados na mesa, e aí sim, o clube pode sim fazer uma proposta, seja pelo JJ, seja pelo técnico do Fortaleza, veicularam até o Dair Helma, enfim, não sei, não sei o que vai acontecer, vai depender muito dessas reuniões que acontecerão nas próximas horas. É isso, gente, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, afinal de contas, o canal Bica Galo é credibilidade hoje e sempre, beleza? Forte abraço e até mais!